Olá amigos e amigas, nós estamos aqui para mostrar para vocês pela primeira vez o nosso estúdio, a gente fez isso com muito carinho, a gente já quer te convidar para toda quinta-feira aqui desse estúdio, a partir das 19 horas, o podcast A Gente de Conta com Márcio Alves, muitos convidados participarão desta mesa. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de religião, nós vamos falar de esporte, de saúde, meio ambiente, entre outros temas que o nosso ouvinte também, os nossos internautas deverão interagir conosco. A gente já quer agradecer ao áudio e também o vídeo de Evaldo Santos. A gente te espera e a gente te conta. Eu conto com vocês toda quinta às 19 horas.